Você sabia que a capela, em honra à mãe do infinito amor, será construída na casa onde Nossa Senhora apareceu pela primeira vez em Itaperuna no ano de 1995? Isso mesmo, a capela está sendo construída na rua Júlio César nº 245, local escolhido pelo céu, uma humilde residência para receber a presença grandiosa de Nossa Senhora. Há muito amor nessa história, muito mesmo. Nossa Senhora nos presenteou em visitar a nossa cidade do interior, a pequena Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, e agora permitirá com que os devotos do mundo todo, não só do Brasil, possam visitar Jesus, seu filho, no Sacrário, além disso participar de missas e adorações, no mesmo local onde ela se fez presente. E para isso, precisamos de você, pois a obra não pode parar e a capela precisa ser erguida. Faça parte dessa história. E há várias maneiras para você ajudar. Você pode se tornar um associado do infinito amor, com contribuições mensais para ajudar nos projetos da Associação dos Devotos da Mãe do Infinito Amor. Você também pode realizar doações específicas para a capela, assim como materiais. E você pode participar também das ações que nós realizamos para arrecadar dinheiro para a construção da capela. Você gostaria de ver como a capela ficará após a sua construção? Assista esse vídeo até o final. Abre o seu coração e seja bem-vindo. A porta está sempre aberta para você, devoto e devota da Mãe do Infinito Amor. Essa casa, um lugar santo que pôde receber Maria, agora também acolherá você, devoto e devota da Mãe do Infinito Amor. Você poderá sentir nesse local a presença daquela que nos ama infinitamente. Não somente ela, mas junto ao seu filho, no Sacrário. Não somente ela, mas junto ao seu filho, no Acrário. Não somente ela, mas junto ao seu filho, no Acrário.